Música A animação é o berço do audiovisual, foi onde nasceu o cinema, antes das imagens fotográficas. E isso foi evoluindo depois do surgimento da Lei de Incentivo, que foi realmente um marco para a gente poder ter mais liberdade, para criar a estrutura do festival. Então, assim, eu acho que é muito feliz essa coincidência das políticas culturais do Brasil com o Animamundi. O Animamundi está meio assim, ligado a isso. O que é preciso para se construir uma casa, uma ponte, um automóvel, um brinquedo, uma obra de arte ou um desenho animado? É sobre o processo de desenho animado, de confecção de uma animação. É uma metalinguagem, entendeu? Demorou 13 anos para ser produzido, né? Com os percalços da animação que sofreu. Mas, assim, não foi uma penúria, foi uma coisa, foi um prazer tê-lo feito, né? Então, leva tanto tempo, assim, porque eu dependo da produção. Por exemplo, se você tiver 400 desenhistas, você pode fazer um filme em menos tempo, né? E se vier mais de um milhão de dólares também. O nosso trabalho foi em 15 pessoas. Três músicos, cinco animadores, um diretor, eu sou animador também, o Maurício Escoarizzi na produção, e um para pintar, e outro assim, mas deu para fazer. Olha, o audiovisual está de vento em copa no país. E hoje, no desenho animado, na animação, né? É algo que, para a juventude, tem um apelo extraordinário. As pessoas não querem mais só usar computador, as pessoas querem produzir conteúdo, né? E a animação, ela pode ser uma arma para o exterior também, para o nosso soft power extraordinária. Porque ela mostra um Brasil criativo, interessante, instigante, desconhecido, e os talentos fantásticos que nós temos. Um desenho animado não é feito para ficar preso dentro de uma sala de cinema. É uma guerra, uma batalha, que vencida ou perdida, ganha liberdade e povoa para sempre as nossas mentes. Então, a gente se juntou para fazer uma amostra. E foi quando começou no CCBB. Era uma amostra pequena, no primeiro ano. E foi quando começou no CCBB.